Como é que é malta do aço? Olá! Oi! Bem, vamos lá para mais um dia e hoje vamos novamente à TecDynamics. Eu risco-me a dizer que hoje é o grande dia, porque vamos finalmente cometer o Evo no rolo, mas para fazer eletrónica. Eu falei com os homens, eles têm sido espetaculares, incansáveis aqui no apoio ao Evo, desde achar as avarias, arranjar ali a borboleta, montar as barras, montar o escape. E então os homens são batidos nas eletrónicas, como vocês sabem. Eu falei com eles, eles já fizeram carrinhos destes e ficou aqui no ar, fazemos eletrónica no Evo na respectiva data. Data essa que eu acho que é hoje. Creio que esta é a altura certa, não me estou a precipitar em nada, o carro foi achado abandonado, foi todo revisto, colocámos um óleo ali para limpar o motor, depois colocámos um óleo melhor, fomos à procura das avarias, trocámos os fluidos todos, diferencial, tudo. Agora já descobrimos a potência perdida, eu tenho andado com o carro, com a pressão original, só com a linha de escape. O carro tem suportado às mil maravilhas, pelo que eu acho que agora, após ter algumas bases, após ter referências que o carro está bom, que o carro está a funcionar bem, eu acho que agora é a altura certa para, pomos o carro no rolo, e dámos uma eletrónica, puxámos aqui um bocadinho, epá, está a sol de frente, puxámos aqui um bocadinho pelos cordelinhos, para ver efetivamente o que é que o Evo faz, o que é que a gente consegue exprimir aqui do 4G63. Como vocês veem, ele está a puxar bem, está a andar muito bem, está nos padrões ainda originais, só que a linha de escape, dou-lhe aqui aqueles cavalinhos extra, mas o carro não falha, não se luça, não treme, está impecável. Agora, vocês, fiquem por aí, eu vou ao caminho da TecDynamics, não vos vou mentir, estou todo borrado, e não estou borrado de ir afinar o carro, nem de ir afinar o carro à TecDynamics, nem nada em específico. Eu já disse em vários vídeos, e esta máxima acompanha-me, desde que eu faço modificações em carros em diversas oficinas. Eu detesto bancos de potência para afinar, que é estúpido, porque se o carro tiver que variar no banco de potência, também ia variar em estrada, porque o banco de potência, não mete ali uma quartazinha, um esforçozinho, uns segundos, na estrada a gente puxa a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. A branda, por isso, é sempre a noite toda a dar lume. Portanto, se o carro tiver que morrer ali, teoricamente, ele iria morrer na estrada, mas pá, sei lá, eu não gosto, eita, há trânsito, agora vou ter que ficar aqui a mamar a bucha, eia, pois é, esqueci-me disto. Mas o que eu estava a dizer, pá, eu não gosto assim muito de bancos de potência, pá, peço-o sempre para a esfera de ouvir um crack, um crack, e nunca me aconteceu, mas pronto, vamos lá, à TecDynamics, vamos afinar o carro, vamos ver quantos cavalinhos faz com a eletrónica feita, e como é que ele se porta. Bem, bora lá, não é tão rápido assim, mas para vocês vai ser rápido, eu é que estou aqui agora, pelo menos, meia horinha de trânsito, é o que é, estuda-se. É isso, é isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos lá. 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 Mas não desistimos ainda. Vamos ter que mandar vir uma MAF. O homem vai tentar dar um toquezinho assim ainda com esta MAF e depois ou uma MAF nova ou um bozado. Vai ter que aparecer uma MAF. Ou então uma centralina que não precisa de MAF. Bloco se vê. Bloco se vê. Por agora vamos tentar dar mais um toquezinho a ver se conseguimos passar assim a perna à MAF. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Atetámos mais uma falha que não era suposto ainda ter, mas olha, a má fozinha, carros parados, é sempre um 31 e ainda bem que estamos a detectar, os homens estão a detectar estes problemas para não corrermos o risco de andar a puxar e depois deitarmos a peça. É preferível fazer menos cavalos e fiável do que andarmos a arriscar. Lembrando, começamos aqui com 218 cavalos, já vamos com 290 cavalos, a coisa está a se vestir. Mais uma vez, mais uma vez, obrigadão, aqui à Tech Dynamics, pá, incansáveis, impecáveis, já me disseram, puta, arranjar outra mafo, trazes outra mafo e vão, estamos aqui a testar, a ver como é que ele fica, como é que se comporta, ajustamos o mapa de novo, pá, impecáveis. Agora é aguardarem pelos próximos vídeos que ainda não estou contente, já temos aqui perto de 300 cavalos, mas ainda não é o número que eu ambiciono para este carro. Mas fiquem por aí, na descrição vou deixar o link aqui da Tech Dynamics, se precisarem já sabem, eletrónicas, coisas com aço, a ver com aço. Também fazem revisões, homens nem fazem revisões, mas pronto, se dizerem aço, também me metem aqui e do bom. Vai, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás, atentos, atentos, não é assim que vai ficar.